O bairro Parque Piauí, a feira livre na Zona Sul de Teresina, passou por mudanças nesse final de semana, mas o distanciamento entre as barracas não evitou aglomerações. Vamos chegar pra cá, vamos encostar a freguês aqui, tem o que é bom no capa de revista. É um maracujá que o meu dormiu. Um dia de feira, como tantos outros no Parque Piauí. No bairro de maior comércio da Zona Sul, é difícil mudar hábitos e costumes. A melhor feira aqui em Teresina é do Parque Piauí. A prefeitura tenta organizar para diminuir os riscos de transmissão do coronavírus. As marcações no chão determinam o local de cada barraqueiro. Com as ruas estreitas, interromper a circulação de carros e motos já foi um grande avanço. Limitar o contato entre as pessoas é outra história, mas vão ter que se acostumar. E se nós nos distanciar, é pior pra gente, porque as coisas nunca vão voltar. Esse modelo de distanciamento já foi implantado no Dirceu, mas a feira no Parque Piauí tem características muito peculiares. Além de não acontecer só aos fins de semana, ela também não é localizada. As barracas vão se espalhando pelas quadras, pelas ruas, até chegar ao bairro para morar. A nova estruturação começou próximo à igreja, onde são menos feirantes e o pessoal aderiu bem à proposta. O próximo passo é chegar ao entorno do mercado. Aqui o número de vendedores e de clientes é maior e a aglomeração também. Eu acho que aqui não vai dar pra cumprir não, porque aqui é muita gente que vende aqui. E aqui não está nem a metade ainda. A SDU está fazendo o cadastro de todos os permissionários. Até agora foram entrevistados cerca de 100. A estimativa é de que haja pelo menos o dobro. Sinal de que esse trabalho de conscientização e disciplina não vai ser assim de um dia para o outro. A gente está iniciando pelo cadastro e pela demarcação das vias em que esses feirantes transitam, para que a gente mantenha um maior distanciamento entre eles e o público e até entre eles próprios.